Estamos aqui com o presidente da FUNASA, com o prefeito de Alta Floresta do Oeste, com o prefeito de Virante da Serra, com o vice-prefeito de Espiral do Oeste. Nesse momento, com a presidente do senador Raup, viemos aqui agradecer, porque a área de saneamento ambiental é muito importante para o desenvolvimento dos nossos municípios, especialmente para as famílias, as pessoas que precisam ter a oportunidade de crescer em uma vida saudável. A água e esgoto, com certeza, traz essa qualidade de vida para as pessoas. Deputada, para mim é sempre um prazer atender aqui, atender o senador Raup, atender a senhora e os prefeitos do Estado. A senhora é uma deputada tão trabalhadora que vem sempre lutando pela melhoria do Estado, com a honra do senador Raup, para mim é sempre um prazer atender o Estado e a gente busca cada vez mais levar desenvolvimento para o Estado, com ações de saneamento e de saúde ambiental. Agradeço a FUNASA, ao seu presidente, à sua diretoria, que tem ajudado muito o norte do Brasil, no Brasil inteiro, mas sobretudo o norte do Brasil, o Estado de Rondônia. A FUNASA tem uma frente muito ampla de trabalho em inúmeras cidades, em quase todas as cidades do Estado de Rondônia. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.